Confira agora o Giro Rural. A raça Brahma estreou na temporada de remates de Alagoas com sucesso. O primeiro lelão Brahma Inalore reuniu criadores de todo o estado e ofertou animais de cabeceira da RB Agropecuária, do pecuarista Ricardo Barreto. O remate faturou quase 385 mil com 100% de liquidez nos 30 lotes disponibilizados. Música